E aí, eu sou o Biel Valadares e só vem moleque, tá começando mais um vídeo. Bom gente, que já caiu o negócio, tá caindo tudo aqui gente. Eu nunca consigo começar um vídeo nesse canal de uma maneira comum, eu sempre tenho que ir errado alguma coisa. Bom gente, no vídeo de hoje galera vai ser um desafio, vai ser um desafio realmente bem complicado, estou com um pouco de receio do que vai acontecer aqui. Como muitos de vocês sabem, eu amo jogar, eu amo jogar mesmo. Então hoje eu trouxe o que vocês me pedem muito, que é Free Fire rapaziada, vocês me pedem muito Free Fire aqui no canal. Então eu estou trazendo aqui exclusivamente para você, só para você se entreter nessa delícia maravilha de vídeo. Nesse canal que está chegando a marca de 1 milhão de inscritos. Sim rapaziada, hoje vai ser o Free Fire. E é o seguinte rapaziada, o meu desafio é tentar conseguir sobreviver uma partida inteira. Eu ganho essa partida sem eliminar ninguém, sim, sem eliminar ninguém. Eu simplesmente vou ter que ficar mocadinho nos lugares, sempre escondidinho, bem de camper mesmo, só olhando e não posso fazer nada. Eu tenho que me defender, me proteger, não vou pegar nenhum item, entendeu? Deu talvez só um coletezinho ali, alguma vidinha para poder recuperar, se eu tomar algum dano, alguma coisa assim. Enfim, vamos ver no que vai dar. Quem confia, digita um aí nos comentários, porque eu não tenho certeza do que vai dar. Se eu conseguir ganhar, eu acho que eu vou ser um belíssimo jogador de Free Fire. Se você já gostou dessa ideia, já deixa like e se inscreve no canal se você não for inscrito. Igual eu falei, estão chegando a 1 milhão de inscritos aqui no canal. E vocês deixando o like, eu consigo saber se vocês estão ou não gostando desses vídeos, mano. Diferentes, porque eu estou gravando vlog, estou gravando vídeo da minha vida, estou gravando jogos, estou gravando vários e vários vídeos para vocês aqui no canal. Umas três vezes por semana, então se inscreve para não perder mais nada. E ativa o sininho da notificação. Quem ativou o sininho é isso aqui também. O que é isso aí? O que é isso? Eu não ativou o sininho não? Não, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, 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 mal. Mal demais. Ativa o sininho aí, cara. Demorou? E é o seguinte, outra coisa também que eu queria falar com vocês é que já que estamos chegando a 1 milhão de inscritos, eu falei em alguns vídeos anteriores, vocês terão a oportunidade de aparecer aqui no canal, rapaziada. E como vocês vão aparecer? Piel, como assim vai aparecer? Você simplesmente tem que mandar um vídeo de 6 segundos para esse e-mail que está aparecendo aqui na tela para vocês, mandando um só vai, moleque, no final do vídeo. Me fala qual que é o seu nome, de onde você está falando, que eu vou colocar em todos os finais de vídeos vocês lá. Fechou, rapaziada? Tamo junto, bora começar então essa partida. Maravilhosamente. Estamos aqui no nosso FreeFuzz. Cara, eu estou muito triste, gente, porque no headset, olha, meu fone de ouvido, ele quebrou. Mas tá muito ruim de usar assim, tá todo descascando. Mas é a vida, né? Nem tudo são rosas. Também tem espinhos, né? Vamos lá. Olha só, rapaziada, estou aqui com o meu personagem bem no vizinho mesmo. Mas eu agora, eu tô começando a me evoluir, entendeu? Agora já tem um gatinho, entendeu? Eu tenho muitas coisas para fazer nesse Free Fire, ó. Eu adoro jogar Free Fire, galera. É, rapaziada, vamos ver no que vai dar isso aqui, mano. Vamos ver se eu vou conseguir sobreviver até o final. Será que eu consigo, mano? Eu tenho que cair numa área. Porque é tipo assim, lá no finalzinho, vamos ver. Vamos ver de onde é que o avião tá vindo. A gente vai cair lá no finalzinho, porque eu acho que a gente vai conseguir sobreviver. Pulei, pulei, pulei. E é isso, vambora. Ai, meu Deus, estou com muito medo. Meu Deus, eu não sei o que isso vai dar. Sério, vamos cair aqui bem nesse Riverside. Vamos ver o que vai dar. Eu pulei com o Squad, é isso mesmo, é impressão minha? Eu não tô entendendo mais nada, gente. Vamos cair lá na frente. Começou. Começou, rapaziada. Agora eu tenho que ficar bem mocadinho, escondido nos lugares. Tô pegando só alguns itens aqui pra poder tentar me sobreviver. Vamos ver se eu consigo umas paredes de gelo. Ó, não. Eu não vou usar nada. Não vou usar nada. Eu vou usar nada. Eu vou tirar tudo da minha mochila. Eu vou tirar tudo. Tudo. Vamos ver se a gente acha alguns itens de proteção. Um capacete. Ah, aqui ó. Já achei aqui, ó. Já tá vendo, né? Ó, vou jogar isso aqui fora. Fora, fora. Chamar airdrop. Será que o airdrop... Airdrop, eles podiam mandar, tipo assim, um colete 3. Vamos chamar esse airdrop aqui de uma vez. Vamos ver se a gente consegue chamá-lo. Ah, não tem como chamar ainda. Eu acho. Ai, gente. Eu sou muito noob. Meu Deus. Eu preciso achar coisas pra poder me proteger. Vamos lá. Vamos continuar rodando esse mapa aqui pra poder ver. Ai, será que essa cidade de Riverside que eu pulei aqui tem alguma coisa, mano? Eu tenho que colocar um capacete, mano. Porque é só capa, velho. É que é só capa, mano. Eu não posso tomar capa, velho. Não posso. Não posso tomar capa. Tomar capa... Aqui, mais itens de proteção. Mais um item de proteçãozinha. Vamos pegar aqui o nosso kitzinho. Toma. Pronto. Agora estamos com dois kits de primeiros socorros. E eu não posso andar com nada disso. Eu tenho que dropar tudo. Vamos lá. Tem um capacete aqui. Ó, esse capacetezinho aqui acho que já ajuda. Mesmo que seja um, vou levar a mochila também. Porque pra poder caber mais itens, né, rapaziada? Vamos ver o que tem em cima dessa casa aqui. Ah! Parede de gelo. Que é mais uma parede de gelo. Aê, maravilha. Ó, eu tô achando que esse jogo... Calma aí. Tem um carro ali. Tem um carro ali. Eu tenho que me esconder, rapaziada. Tenho que me esconder. Mais um kit de primeiros socorros aqui. Acho que já peguei tudo aqui, mano. Eu já posso sair daqui, né, rapaziada? Oh my God! Parede de gelo! Parede de gelo é tudo que a gente precisa. Esse aqui eu vou dropar, dropar, dropa, dropa. Pronto. Vamos lá. Vamos pegar mais coisas. A gente tá conseguindo pegar muita coisa já, rapaziada. Já temos umas boas paredes de gelo. Já temos uma, duas, três, quatro paredes de gelo, cara. E vamos continuar rodando mapa aqui, rapaziada. Tem mais um carro. Mais uma parede de gelo. Uma parede de gelo. Aê. A gente tem que achar pelo menos um colete três, cara. Vamos dropar algumas nossas coisinhas aqui pra gente não usar nada. Pra não falar que eu estou trapaceando. Não estou trapaceando. Eu estou sendo totalmente prudente. Ai, meu Deus. Vamos ver. Tem um drone aqui assim rodando. Então vamos tentar vir mais pra cá. Ai, meu Deus. Eu tô ficando nervoso. Tá realmente bem difícil isso aqui. Ó. Será que tem alguma coisa importante ali? Uma parede de gelo. Algum kit. Tem um coletezinho aqui. Será que esse colete é melhor? Não. É um colete de um, cara. Tem um cara aqui. O que é isso? Que susto. Não, não. É um drone. Ah. É um redrop. Vamos ver. Vamos ver. O que é que tem aqui? Caraca, tem um colete de quatro. Meu Deus. Meu Deus. Eu preciso sair daqui. Eu preciso sair daqui. Eu preciso sair daqui correndo. Eu preciso sair daqui correndo que eu peguei uma coisa muito boa. Muito boa, rapaziada. Vai dar muito boa isso aqui, velho. Mais um kit aqui pra gente poder sobreviver, entendeu? Mais um kit. Vamos pegar um kit de primeiros socorros. E vamos dropar isso, isso, isso e isso. Isso também. Pronto. Rapaziada, estamos durando bem. Faltam 17 pessoas. Na verdade, é 16, porque 17 é comigo, né? Vamos lá. Estamos indo bem. Estamos indo bem, rapaziada. Eu acho que a gente vai conseguir sobreviver isso aqui sem eliminar ninguém, cara. Vamos ver aqui a nossa safe. Onde é que a gente está? Está dentro da safe. A safe está bem grande. Então, eu acho que a probabilidade de a gente ganhar essa aqui é muito, muito, muito grande mesmo. A gente tem que ficar um bocadinho escondido nos lugares, rapaziada. Já eliminou duas pessoas. Alguém aqui eliminou duas pessoas. Então, ai. Olha só no que vai dar isso aqui, rapaziada. Meu Deus. Já vamos correndo para cá. Vamos correndo para a outra casa. Vamos olhar mais coisas. Yes. Acho que a safe já está começando a fechar, rapaziada. A safe está começando a ficar apertada, velho. A gente tem que tomar muito, muito cuidado mesmo. Vamos passar por aqui devagarzinho. Vamos ver o que tem mais para frente ali. Já estamos equipadaço. Já estamos boladão. Estamos boladão. Acho que a gente deveria pegar esse carro aqui e dar a volta. Faltam 12 pessoas sobreviventes. 12 pessoas, mano. Meu Deus. Estamos ficando espertos. Estamos pegando bastante coisa. Olha só. Já daqui a pouco a safe... A safe já está fechando para mim, cara. Então, deu muito boa, rapaziada. Vem cá, aqui. Vem cá, aqui. Eu preciso ficar escondido, rapaziada. Passa, 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 passa. Olha lá. Está vendo? Está vendo? É isso, rapaziada. A gente tem que ficar um bocadinho bem escondido para a gente não poder perder nada. Faltam 11 pessoas, cara. 11 pessoas. A gente já viu uma pessoa indo para aquela cidade ali na frente. Então, vamos tentar esconder... Deixa eu ver. Mais para baixo. Porque se subir um monte, vai chamar muita atenção. Então, vamos passar o mais perto de matinho possível. E tem mais uma parede de gelo aqui, rapaziada. Vamos pegar aqui mais uma parede de gelo. Que é o que a gente quer bastante. Deixa eu ver. Eu sou da hora que estou apertando o botão errado. Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro. Não, não tem nada para poder nos proteger. Só quero um capacete 3, cara. É só isso que eu quero, mano. Vamos dropar. Deixa eu ver. Vamos dropar isso aqui. A gente tem que dropar o máximo de coisas que não prestam. para a gente poder... Enfim, né? Ó, vamos tentar chamar o airdrop aqui. Cadê o airdrop? Aqui, o airdrop está aqui. Ainda carregando. Ai, meu Deus. Só fica carregando. A gente precisa ficar um bocadinho escondido. Calma. Tem uma moto ali na frente, cara. Eu acho que a gente podia pegar a moto e sair tomando cuidado porque faltam 8 pessoas, mano. Está dando muito boa, velho. Aí, ó. Airdrop já pode ser usado. Eu acho que tem uma pessoa que passou ali, mano. Tem uma pessoa que passou ali. Cara, não. Eu tenho que me proteger. Deixa eu ficar com a barreira de gelo já na mão aqui. Ficar bem bocadinho, bem escondido esperando o nosso airdrop. Rapaziada, eu vi alguém bem ali, ó. Bem ali na frente, ali assim. Eu acho que deve ter sido impressão minha, né? Não sei. Porque eu estou com muito medo, cara. Faltam 8 pessoas, velho. Não, 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 não. Protegido, protegido, protegido. É isso. Eu uso o kit de reparo. Nossa, eu usei muita parede de gelo sem querer, mano. Quê? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Não. Eu acho que eu perdi. Meu Deus, cara. Não, não, não. Não é possível, mano. E aí, galera? Vai deixando o like. Se inscreve no canal. Estamos com um milhão. E só vai, moleque. E aí, galera? E aí E aí